Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Yassir Shediak, estou aqui para vocês abrindo a minha casa nesse lugar tão bacana que é a Serra da Cantareira, na cidade de São Paulo. A Serra da Cantareira é a maior floresta urbana do mundo. Ela está em uma megalópole, que é São Paulo, está em Mariporã, em Caieiras, em Franco da Rocha, e aqui tem todas essas águas que abastecem essa grande megalópole. E ela, sendo a maior floresta urbana do mundo, ela é tombada pela Unesco. Traçando um paralelo, é como se fosse a floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que também é a maior floresta urbana do mundo, só que em uma única cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro. A Cantareira já pega várias cidades. E aqui abrimos esse show, essa apresentação para vocês. Só contando uma coisa engraçada, a gente tinha preparado todo esse palco aqui fora, e aí começou uma chuva, e a gente transferiu para cá, pegando esse fundo, essas árvores, esse verde, esses sons da natureza para vocês, nessas montanhas azuis. Um, dois, um, dois, três, três. As montanhas são enfeitiçadas, E na linha do horizonte vão ficando azuis, Entre elas vão os rios e as estradas, E as árvores mais altas bebadas de luz Lá no alto da montanha, as azuis de todas que eu já vi É que mora a dona das minhas canções Ela tem um olhar que parece um luar clareando o amor que se espera Primavera que dura pra sempre nas quatro estações Ei, saudade que não vai É feito um céu sem sol É chuva que não cai Ei, saudade quando vem É feito um céu sem sol e sem amor também Lá no alto da montanha, as azuis de todas que eu já vi Ela grita o meu nome pelas amplidões Ela sabe sonhar que existe um lugar que foi feito pra mim e pra ela Uma estrela que brilha em todas as constelações Ei, saudade que não vai É feito um céu sem sol, é chuva que não cai Ei, saudade quando vem É feito um céu sem cor e sem amor também Lá no alto da montanha, as azuis de todas que eu já vi Ela grita o meu nome pelas amplidões Ela sabe sonhar que existe um lugar que foi feito pra mim e pra ela Uma estrela que brilha em todas as constelações Uma estrela que brilha em todas as constelações Ei, saudade que não vai É feito um céu sem sol, é chuva que não cai Ei, saudade quando vem É feito um céu sem cor e sem amor também Ei, saudade que não vai É feito um céu sem sol, é chuva que não cai Ei, saudade quando vem É feito um céu sem cor e sem amor também É feito um céu sem cor e sem amor também É feito um céu sem cor e sem amor também É feito um céu sem cor e sem amor também É feito um céu sem cor e sem amor também Vira o vento fazendo a folha virar Vira o mundo nas dobras da esquina Vira o mundo, mas não me deixe ficar Sem os sonhos guardados no fundo do coração Onde a flor do teu lábio é o porém da canção Sem o seu amor que me vira e revira Faz meu mundo revirar Seu amor que me vira e revira Faz o mundo revirar É o seu amor que me vira e revira Faz meu mundo revirar Virando o mundo de pernas pro ar Virando o mundo de pernas pro ar Vira a rosa dos ventos e me ensina Vira o rumo do meu barco a navegar Vira o tempo no raio que ilumina Vira o mundo, mas não me deixe ficar Sem os sonhos guardados no fundo do coração Onde a flor do teu lábio é o porém da canção Sem o seu amor que me vira e revira e faz o mundo revirar Seu amor que me vira e revira e faz meu mundo revirar Seu amor que me vira e revira e faz meu mundo revirar Virando o mundo de pernas pro ar Virando o mundo de pernas pro ar Sem os sonhos guardados no fundo do coração Onde a flor do teu lábio é o porém da canção É o seu amor que me vira e revira e faz meu mundo revirar Seu amor que me vira e revira e faz meu mundo revirar Virando o mundo de pernas pro ar Virando o mundo de pernas pro ar Virando o mundo de pernas pro ar Renato Teixeira Que é um dos moradores aqui da Serra da Cantareira Então o Renato Teixeira a gente de vez em quando se encontra por aqui A gente também faz alguns shows juntos Alguns shows em parceria E eu contei na apresentação passada Que essa música que eu vou tocar Que é Amanheceu Peguei a Viola É uma referência pra mim Como música, uma música que marcou minha infância E é de um compositor da Cantareira Então é bem legal poder mostrar Que existem vários outros artistas maravilhosos Que moram nesse lugar tão bonito E que inspira tanta gente Amanheceu Peguei a Viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu Peguei a Viola Botei na sacola e fui viajar Sou cantador e tudo nesse mundo Vale pra que eu cante e possa praticar A minha arte, sapatei as cordas E esse povo gosta de me ouvir cantar Amanheceu Peguei a Viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu Peguei a Viola Amanheceu Peguei a Viola Botei na sacola e fui viajar Ao meio dia Ao meio dia eu tava em Mato Grosso Ao meio dia eu tava em Mato Grosso Do sul ou do norte eu não sei explicar Só sei dizer que foi de tardezinha Eu já tava cantando em Belém do Pará Amanheceu Peguei a Viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu Peguei a Viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu Peguei a Viola De coronel pediu que eu musicasse Uns versos que ele fez Para uma China que pela poesia Nem lá em Pequim se vê tanta altivez Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola, fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Parei em minas pra trocar as cordas E segui direto para o Ceará E no caminho eu fui pensando É linda essa grande aventura De poder cantar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola, fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Parei em minas pra trocar as cordas E segui direto para o Ceará No caminho eu fui pensando É linda essa grande aventura De poder cantar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Oh! Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Chegou a noite e me pegou cantando Num bailão lá no norte do Paraná Dali pra frente e ninguém mais se espante O resto da jornada eu não posso contar Anoiteceu e eu voltei pra casa Que o dia foi longo e o sol quer descansar Anoiteceu e eu voltei pra casa Que o dia foi longo e o sol quer descansar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu Quando a gente está tocando para vocês aqui Sabe o que está acontecendo dentro da gente? A gente tem uma chama Essa chama da música, essa chama de compartilhar com vocês Essa arte, esse ato de tocar Esse ato de levar alegria, de levar felicidade E essa chama, ela tem uma intensidade A gente tem que cuidar dessa intensidade Pra que essa chama esteja sempre acesa dentro da gente Quando a gente vê, por exemplo, aqui na Serra da Cantareira A chama queimando no mato Isso já aconteceu aqui Onde eu moro, eu já vi Isso aqui tudo vermelho Uma vez aconteceu uma queimada aqui De 300 mil metros quadrados Isso é um negócio absurdo Um balão caiu e foi Queimando, lambendo a serra Queimando fumaça Isso aqui tudo virou fuligem Então, é um alerta pra vocês Pra nós todos O nosso planeta está precisando desse cuidado Essas florestas As nossas matas Os nossos cerrados Tudo isso está precisando de cuidado Pelo amor que a gente tem a esse planeta A essa terra Aos nossos filhos Nossos netos Bisnetos E todos que virão E todos os animais E todos os seres vivos Que habitam esse planeta A gente precisa cuidar desse planeta A gente precisa cuidar da Serra da Cantareira Na cidade de São Paulo Prepare o seu coração As coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não me agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar A morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada Já fui boi Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém, por necessidade Do dono de uma boiada Cujo vaqueiro morreu Boiadeiro muito tempo Laço firme e braço forte Muito gado e muita gente Pela vida segurei Seguia como num sonho Boiadeiro era um rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo Nos sonhos que eu fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Valente lugar tenente Se o dono do gado e gente Porque o gado a gente marca Ranje, fere, engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra me enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado E vou cantar no outro lugar Na boiada eu já fui boi Boiadeiro eu já fui rei Não por ninguém, por ninguém Foi de quem comigo houvesse Quisesse eu que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querei mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora eu sou cavaleiro Laço firme e braço forte No reino que não tem reino Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia Essa música é uma referência Para todos nós Geraldo Vandré E eu vou tocar para vocês também Shodó, Domanguinhos Que é um clássico Deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui Tudo bem aqui Deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui De nada Está numa cãibra Um pouquinho Faz parte E o sol está se pondo aqui Está ficando bonito Vamos lá Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim são só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Se tiver em casa pode cantar Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Me ajuda em casa Eu levo a vida assim são só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Vou tocar pra vocês uma parceria minha com o Jorge Maltner Jorge Maltner Um dos grandes compositores da música popular brasileira Teve muitas parcerias com Gilberto Gil Com Caetano Veloso E todos os grandes nomes da MPB Gravaram músicas dele Fizeram músicas em parceria E eu tenho a honra de ser parceiro do Jorge Maltner Um cara que eu admiro E vou tocar pra vocês Do meu primeiro álbum Aliás uma música que está lá no Spotify Vai lá no meu Spotify E siga o meu Spotify Ela se chama Malícia da Beleza É a vontade de pegar na sua mão É o meu desejo de roubar seu coração É o perfume e o sorriso delicado É a vontade de viver nesse pecado É a primavera em começo de estação É o carinho de uma flor na sua mão É a liberdade de seguir nesse caminho Felicidade encontrar nosso cantinho E na neblina desta noite tão escura Vou sonhando com o beijo do desejo de quem procura Sentir na carícia da própria natureza Com certeza é o encontro da delícia Com a malícia da beleza É a vontade de pegar na sua mão Meu desejo de roubar seu coração É o perfume e o sorriso delicado É a vontade de viver nesse pecado É a primavera em começo de estação É o carinho de uma flor na sua mão É a liberdade de seguir nesse caminho Felicidade encontrar nosso cantinho E na neblina desta noite tão escura Vou sonhando com o beijo do desejo de quem procura Sentir na carícia da própria natureza Com certeza é o encontro da delícia Com a malícia da beleza É a vontade de pegar na sua mão É o meu desejo de roubar seu coração É o perfume e o sorriso delicado É a vontade de viver nesse pecado É a primavera em começo de estação É o carinho de uma flor na sua mão É a vontade de seguir nesse caminho Felicidade encontrar nosso cantinho É a vontade de seguir nesse caminho Felicidade encontrar nosso cantinho A música para mim é uma arte espiritual Tem um escritor indiano Que diz que a música é a arte que mais se aproxima de Deus Ele é um escritor yogui O nome dele é Rabindranath Tagore Foi prêmio Nobel de Literatura E eu acho isso a pura verdade Quando eu penso na música enquanto matéria Eu não vejo ela inserida na forma da matéria Eu vejo ela como um éter E o que é o éter? É a forma mais sutil de energia que existe no cosmos O cosmos é feito de éter Esse prana que permeia toda a vida Porque existem todos esses elementos Começando com a terra, depois vem a água Fogo, ar e éter Essa é a ordem correta Que se associa aos chakras do corpo E quando eu faço a música Eu imagino que essa arte é um mistério São os mistérios da vida E eu compartilho essa música com vocês Que se chama Mistérios Uma música do meu segundo álbum Que também está lá no Spotify E vocês podem ouvir A música do meu segundo álbum Já vi o algoz do meu pai coroado No leito sagrado da minha família Venci a batalha com pouco soldado E fundei grande estado na pequena ilha Perdi meu amor e bebendo veneno Morri tantas vezes até renascer Na cinza dos corpos dos negros sorreados Dos homens que nascem só para morrer No fogo que queima a mulher mais valente No Filho de Deus que morreu pra viver No Filho de Deus que morreu pra viver No Filho de Deus que morreu pra viver No beijo das flores já fui perfumado E já fui coroado por uma rainha Escalei a montanha Busquei a resposta aos mistérios da vida Que eu quis compreender Já tive vertigens do meu pensamento Imunhos de vento eu fui combater Com a pena na mão a luz do candeeiro A força do guerreiro que me fez nascer O vinho sagrado, meu corpo suado O olhar já cansado de tanto sofrer O olhar já cansado de tanto sofrer O olhar já cansado de tanto sofrer A lente dos homens e os seus telescópios Enxergam tão longe mas não querem ver Que as velas acesas não pagam promessas Promessas se pagam no giro do mundo O pão e o peixe O pão e o peixe, a semente do trigo São mais que milagres, são fontes de vida Que se multiplicam nos calos dos homens Nos rios da terra e na força do ar Fazendo o homem um mistério profundo A semente da vida não pode acabar A semente da vida não pode acabar A semente da vida não pode acabar Ai, não pode acabar Vamos pregar fogo? Gosto muito da viola nordestina Eu tenho um pouco dessa influência Aliás, eu tenho influência de qualquer lugar do Brasil Então, na minha arte vem música do sul Vem ideia do nordeste É uma fusão do Brasil Entre todos esses grandes Brasis ritmos que a gente tem Vou tocar para vocês Prega Fogo Que é um som instrumental De uma viola arretada Vamos nessa Um, dois, um E um, dois, um Se inscreva no canal 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 E eu vou tocar para vocês Anunciação Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu não Eu já escutar no canal Se inscreva no canal Tu vem Eu já escutar no canal Eu já escutar no canal Eu já escutar no canal E eu já escutar no canal Tocando aqui no pôr do sol Tocando aqui no pôr do sol Eu já escutar no pôr do sol E eu já escutar no pôr do sol 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 É isso, gente O país que tem no pôr do sol Tchau, tchau Eu já escutar no pôr do sol Quando chegar Já formou no pôr do sol Eu já escutar no pôr do sol Nos olhos Vai jogar no pôr do sol Quando chegar no pôr do sol Quando chegar no pôr do sol Eu já escutar no pôr do sol Eu já escutar no pôr do sol Eu já escutar no pôr do sol Nos olhos Nos olhos de alguém que chora Nos olhos de alguém que chora Mas quando chegar Eu já escutar no pôr do sol Nos olhos de alguém que chora Eu já escutar no pôr do sol Eu já escutar no pôr do sol Eu já escutar no pôr do sol